Não tem como negar que o melhor que se tem pra fazer em Natal é vir à praia. E Ponta Negra é a mais famosa delas. Aqui você pode fazer parte de um cartão postal. É, a primeira vez eu tô amando, assim, muito linda, muito linda mesmo a cidade. Eu gostei do passeio de bugue das dunas, muito linda. Bem gostoso, bem ensolarado, eu vou voltar também. Sim, recomendo, recomendadíssimo, venham, façam passeio de bugue também que foi muito bacana, a gente curtiu bastante. O que mais me encanta aqui na praia é a beleza natural ali do Morro do Careca. É uma praia bem agradável. Maravilhoso, já tô indo pra lá tirar algumas fotos já, pra guardar de recordação. Fora a mulherada daqui, né, que é muito bonita aqui. O que me encanta mais aqui é o Morro do Careca, vocês podem ver aqui atrás aqui. E vem muito, muito turismo aqui, entendeu? Deve ter esse morro aí, é bastante legal. Quem te abre o seu clarão e começar Quem visita Natal certamente viverá uma grande paixão inesquecível. E vem ao mar que abraça o Norte e recebe o Sul E dia para descansar o corpo e seguir Ponta negra atinge o céu todo dia o Sul Do morro foi que eu vi Natal abraçando Rio Grande é o Mar do Sul e do Norte a cantar Duas asas abertas planando emoções Dois olhos se encantam ao pôr do solar Rio Grande é o Mar do Norte aos corações Podiguares do Sul e do Norte a cantar Duas asas abertas planando emoções Dois olhos se encantam ao pôr do solar E com esse visual belíssimo da Praia de Ponta Negra A gente vai chegando ao final Ao nosso Rota Nordeste de hoje Lembrando para rever essas e outras matérias Você pode acessar o nosso canal no Youtube Youtube.com.br E para ficar por dentro dos bastidores do nosso programa Curta lá a nossa fanpage Facebook.com.br E sábado que vem já está marcado Às 8h30 da manhã Aqui na TV Ponta Negra O nosso encontro em mais uma cidade do Nordeste brasileiro Nesse clima de verão Um beijo no coração, fique com Deus E até sábado, se Deus quiser Não há nada igual Natal, como eu te amo Como eu te amo, Natal Natal, como eu te amo Como eu te amo, Natal De redinha Ponta Negra Maracajá Vou sonhando, vou sonhando Pra Genipapu De redinha Ponta Negra Maracajá Vou sonhando, vou sonhando Pra Genipapu Cavalcando as dunas Transpondo o mar sem olhos Na terra do sol Beleza sem rival Não há nada igual Natal Como eu te amo Como eu te amo Rota Nordeste Com Bira Rodrigues Oferecimento Casa da Cópia Shopping de artesanato Mãos de Arte Ótica Potiguar Pipa Aventura Restaurante Caxangá Em Pipa Natureza Tour E Barraca do Tonho Em Barra do Cunhaú Complexo Capiba Piscina e Construção